Tchau, tropinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer essa versão atualizada da calça Sakura, do primeiro passe. E, mano, ficou bem legal, tem senha, conta em senha. Não fui eu que fiz, foi o Brabo AP. Vou deixar o link dele aí também, como eu sempre deixo. E a senha eu vou botar daqui a pouco, tropa. Vai estar no lugar dessa calça aqui. A calça sim está batida na alma. Mano, ficou bem top, mano, assim. Ficou igual, 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 não, mas ficou bem parecido mesmo. Vocês podem ver que ficou bem parecido. Tá maluco? Olha isso aqui, deixa eu ver atrás. Mano, de frente e de lado tá bem igual, mano. Na moral. Velho, é... Quem quiser me adicionar aqui, ó, no jogo. Meu ID é 836530385, beleza? Aí... Aí tá aí, mano. Se você quiser jogar um CS, um arranque, tanto faz. Então, é... A senha eu vou estar colocando aí logo na tela. Mandou sem assunto. E, mano, comenta aí umas coisas que você quer, mano. Que vocês querem. Que eu vou estar dando uma MEI, beleza aí. Porque daí eu já vou ver o que vocês querem também. Tem gente que pede a marionete. Tem gente que pede... Algum... Como é, mano? Umas paradas aí que tem aí. Hum, que eu esqueci. Tem gente que pede umas coisas bem simplesinhas, tá ligado? Mas, mano... Vão pedindo aí que eu... Que eu consiga trazer. Eu vou estar trazendo, beleza? É isso, tropa. Valeu. Caraca. Esse... Esse ouro royal aqui tá massa, hein? Ó. Rapaz. Brabo. Deixa eu ver com a Angelica, ó. Calma aí. Não. Não, cara. Não. Eu errei. Aqui, ó. Deixa eu ver com a Angelica, como fica. Tira as tênis. Tira as tênis aqui, ó. No último vídeo aqui, tropa. Calma aí. Cadê o tênis aqui, ó? Rapaz. Rapaz. Brabox. É isso, tropa. Tamo junto. E é nóis, hein? Fui. Fui.